que sai com o sabor que é agridoce, o resultado de Júlio. Sim, quando perdemos, nunca ficamos satisfeitos. E também não fiquei muito satisfeito porque achei que a primeira parte, apesar de equilibrada, achei que da nossa parte foi um pouco curta. Não fomos agressivos com a bola, sem a bola, ficámos muito longe da baliza do adversário, estávamos um bocadinho aparentemente envergonhados, um bocadinho a ver que também com a nossa média de idade, os 22 anos, às vezes gostamos de um bocadinho ambientar ao contexto do jogo. Portanto, a primeira parte não gostei muito, apesar de, como disse, equilibrada. A segunda parte não, a segunda parte foi bastante boa. O nosso objetivo era claramente continuar com o plano de jogo, em termos estratégicos não mudamos rigorosamente nada, mas queríamos, e era fundamental para virar o jogo, levar o jogo para as zonas mais adiantadas, mais perto da baliza do Benfica, sermos mais agressivos, antecipar todas as situações que nós não conseguimos antecipar na primeira parte, situações de duelos individuais, de segundas bolas. Aliás, uma situação de segunda bola do nosso ataque é que surge o primeiro golo do Benfica, do contra-ataque, e fomos sempre acreditando que podíamos virar o jogo. Sentimos que virámos o jogo em termos de rendimento, que estávamos por cima do jogo, o Benfica tinha tentativas de sair, de contra-ataque, ataque rápido, e nós mesmo assim conseguimos controlar, mas fomos tendo as nossas oportunidades, e fomos falhando nessas oportunidades. Depois de estarmos, de conseguirmos, que era o mais difícil, levar o jogo para perto da baliza do Benfica, conseguir pressionar em zonas subidas, termos oportunidades para marcar. Sofremos outro contra-ataque e sofremos o segundo golo, penso que é o momento-chave do jogo, e acusamos um bocadinho, claramente já havia fadiga, e depois o terceiro golo também, um pontapé de baliza, num pontapé de longo, do guarda-redes. Mas se acho justo o resultado, se o jogo fosse só a segunda parte, dizia-lhe que sim, que achava injusto, mas tivemos a primeira parte em que eu acho que podíamos ter feito mais, e quando eu acho que podíamos ter feito mais e não ganhámos o jogo, claramente o Benfica, penso que é um justo vencedor, meteu três vezes a bala na baliza, nós acertámos em tudo, menos na rede, acertámos no guarda-redes, no poste, no adversário, infelizmente não conseguimos marcar, e sem marcar é difícil ganhar jogos. Boa noite, João Pedro Sousa, Alexandre Candeias, em direto para a Sport TV+. Antes da partida, tinha falado nos problemas que o Benfica poderia criar com a pressão subida à defensiva do Famalicão, que é uma equipa que arrisca na saída a jogar. Pergunto-lhe se foi por isso que vimos três homens nessa fase de saída do Famalicão, e que avaliação é que faz do Famalicão nesse momento do jogo? Penso que tivemos bem, de facto, como lhe disse, e foi aquilo que falámos antes na antevisão, mantivemos o que costumamos fazer, fomos variando ainda com a saída com três jogadores ou com quatro, portanto, temos essas duas variáveis na nossa saída, na nossa construção. Portanto, é que me dico, as nossas ligações numa fase inicial aconteceram, mesmo na primeira parte. De uma segunda fase para uma terceira fase é que tivemos mais dificuldade, na primeira parte. Na segunda não, conseguimos resolver os problemas e conseguimos transportar o jogo para zonas mais subidas. No entanto, depois na segunda parte, e isso sabíamos, pelo conhecimento que temos da equipa do Benfica, sabíamos, se conseguíssemos, se tivéssemos essa capacidade de levar o jogo para zonas mais subidas, sabíamos que o Benfica, normalmente, não sei se será estratégico ou se não, deixa sempre dois, por vezes até três jogadores em zonas em cima da nossa linha defensiva, jogadores com capacidade, com velocidade, com finalização, e é assim que surge o segundo golo, o terceiro, e eventualmente até poderia ter acontecido o quarto golo, uma oportunidade, mesmo no final. Mas, para irmos atrás do resultado, porque, pelo menos eu penso assim, perder um zero não deixava satisfeito, portanto, arriscamos um bocadinho, deixamos a linha defensiva muitas vezes com dois jogadores e o Benfica com dois, por vezes até três, o jogo um bocadinho partido, como nós gostamos de dizer, um bocadinho, mas arriscamos e acabamos por perder, principalmente, nesses momentos do jogo. Boa noite, João, Francisco Carvalho, falou aí da fase da construção e eu queria pegar um bocadinho por aí, mas destacando um jogador que foi o Zaydu, acho que a equipa cresce principalmente quando ele baixou nesse momento que falou, ele até tirou a boa oposta, acho que foi de uma grande exibição, o quão importante é que é um jogador destes que parece que consegue equilibrar a equipa defensivamente, ajudar na construção e ainda acrescenta aparentemente bastante no ataque e o que é que achou, lá está, da exibição dele. Sim, José Edu é um jogador fundamental para nós, tem uma capacidade técnica bastante evoluída, capacidade física que marca também a diferença muitas vezes nos jogos e ajuda-nos nesses momentos que falou. Ajuda-nos na nossa construção, quer quando construímos a 4 e a bola chega ao corredor e ele consegue chegar muito rápido e dá-se uma solução interior, quer quando baixamos, então um dos médios, ou para o corredor mesmo no meio dos centrais, ele tem uma leitura muito rápida e muito inteligente daquilo que pode dar ao jogo. Com ele conseguimos até atrair as equipas muitas vezes para o nosso corredor direito, para libertar depois a subida do Moura, que também é muito rápida e tem muita essa capacidade, portanto, estes dois jogadores são fundamentais nesse momento do jogo. Fez um jogo muito, muito positivo, o Zaidou, e eu tiro o Zaidou porque estava, para não estar esgotado, está com 4 amarelos, eu não queria perder o Zaidou de forma nenhuma para o próximo jogo, mas está de parabéns, mas também considero que houve outros jogadores também muito importantes, porque o Zaidou, para estar com este rendimento, também tem que ter o apoio dos colegas que chegam lá dele, do SAC, que fez um jogo também muito interessante, o próprio Topic, que ajuda no combate, entre aspas, do jogo, quer quando não temos a bola, quando temos a bola, quando precisamos de encurtar, como fizemos na segunda parte, o jogo e levar o jogo para zonas mais subidas, mas, portanto, penso que o Zaidou de parabéns, mas penso que, no fundo, que a equipa está de parabéns, parece um contraste, se perdemos 3-0, estou a dar os parabéns aos jogadores, mas não mudo a ideia pelo resultado, costumo fazer a análise de uma forma não resultadista, não posso dizer outra coisa que não seja que estou contente com o que eles fizeram. Boa noite, Diogo Ribeiro, Bola na Rede. Como bola, na saída de bola, o Gustavo Sá encontrava-se em posições muito adiantadas do terreno, quase como um segundo avançado, obrigando o Benfica a deixar o médio para trás. Pergunto-lhe, desde logo, se este posicionamento é propositado para uma segunda bola ou para o aproveitamento do espaço entre linhas, e se não sentiu muitas vezes que o facto de o Gustavo Sá estar tão adiantado, retirou o médio da construção do Famalicão e obrigou o Famalicão a praticar um futebol muito direto. Isso de facto aconteceu, mas pensamos da seguinte forma, ou seja, percebemos que o Benfica, os dois médios do Benfica desdobravam na pressão, ou seja, um dos médios saltava nos pivôs e um ficava na cobertura na posição do Gustavo Sá. Se nós baixássemos o Gustavo Sá, provavelmente íamos levar pressão para a nossa fase inicial. Íamos a mais um jogador do Famalicão, mais um jogador do Benfica, íamos fechar espaços. Ou seja, a nossa ideia era o Sá aproximar-se da linha defensiva do Benfica para arrastar o médio do Benfica e para de alguma forma encontrarmos espaço com outros jogadores, inclusive até com os alas, ou com o Cádiz, com movimentos contrários, em que um dos alas conseguisse encontrar espaço entre linhas. E depois, como falou, porque muitas vezes tivemos que esticar o jogo, percebemos isso, o Benfica a pressionar bastante, várias vezes esticámos o jogo e o Sá poderia, de uma forma ou outra, conseguir encontrar, e aconteceu isso, aconteceu até no último jogo em que até conseguimos marcar com o Estoril, e ele é muito inteligente nas escondas bolas, também é forte, e recuperando uma segunda bola naquelas zonas do campo pode criar problemas ao adversário. A ideia foi precisamente essa.